No pique da Frozen, a mulher se amarra, aê, em brasa mulher Esse é o DJ Juan, o DJ que a mais deseja Ela tá com a xerequinha, delicadamente, abre as pernas e fecha a perna Delicadamente, ela tá com a xerequinha, delicadamente, abre as pernas na piroca Delicadamente, ela tá com a xerequinha, delicadamente, abre as pernas e fecha a perna Ela tá com a xerequinha, delicadamente, ela tá com a xerequinha Toma, toma, toma safadinha, muito, muito bom socar nessa buceta apertadinha Toma, 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 toma safadinha Ela tá com a xerequinha, delicadamente, abre as pernas na piroca Delicadamente, ela tá com a xerequinha, delicadamente, abre as pernas e fecha a perna Ela tá com a xerequinha, 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 ela tá com a x Toma, 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 toma safadinha Toma, 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 Obrigado.